Fala meus amores, aqui é o Adam. Devido ao enorme sucesso da minha voz, eu estou aqui também no canal Fatos e Verdades para narrar esse vídeo e você deve estar se perguntando, o que essa cachorrada está fazendo aqui? É que vamos mostrar algo nunca visto antes, tudo me parece que deu uma louca nos bichos e eles foram parar dentro das igrejas, isso mesmo, ou seja, é uma prova que os bichos também sentem a necessidade de buscar a Deus em seus momentos mais difíceis. Então já capricha o dedo no like e se gostarem vamos trazer mais vídeos nesse formato, certo? Mas antes precisamos lembrar que os animais são seres importantes para nós humanos. Tanto que na Bíblia relata que Jesus, montado num jumentinho, foi recebido por multidões, segurando ramos de palmeiras. Sim, essa é uma cena muito conhecida entre os cristãos. E pensando nisso, esse religioso resolveu realizar a consagração do seu jumento. O justo vela pela vida dos seus animais. Então nós estamos aqui com o piscilone, que será consagrado hoje, é um jumento. Esse é o Armando Cruz, o dono do jumento. E a consagração é para que ele fosse abençoado para servir tanto nas tarefas do dia a dia, como também na obra do Senhor. Vamos orar aqui então, em nome de Jesus, consagrando o piscilone para esta obra, em nome de Jesus. Meu Deus, nós consagramos em nome de Jesus e abençoamos. Receba a dupla força, força de um cavalo, em nome de Jesus Cristo. Receba, em nome de Jesus Cristo, para fazer tudo o que for feito, com muita força, com muita audácia. Em nome de Jesus, tu está abençoado, em nome de Jesus Cristo. Não demorou muito e uma igreja já convidou o jumento para se apresentar num culto, que o pastor pregou sobre Maria, a mãe de Jesus. Viva o jumento que levou a Jesus Cristo! Viva o jumento que levou a Jesus Cristo! Veja que bonitinho o jumento carregando o pregador. Olha que moral o jumento teve diante dessa plateia, que foram lá só para vê-lo. Com certeza ele lembrou de seus antepassados, quando um de sua espécie fez muito sucesso ao carregar Jesus na entrada triunfal de Jerusalém. Mas não é que o jumento do Armando Cruz ficou famoso, mesmo que até essa outra igreja já chamou também para apresentar? Deu ruim! Depois desse vexame, as agendas foram canceladas e Armando Cruz teve que, por seu jumento, para trabalhar. É, infelizmente, foi decepcionante e os dias de glórias acabaram. Esse é o Galicildo, um galo caipira, mas que de bobo não tem nada. Ele botou o terror no terreiro ao acabar com o Dognaldo numa briga. Galicildo é assim mesmo. Cruel e de muito sangue nos olhos. E até seu dono, um religioso, já perdeu a paciência com ele. Sim, esse é o pastor. O dono do galo. Ele aqui fez um vídeo de agradecimento aos irmãos que o ajudaram financeiramente. A família junto todo feliz porque iriam se mudar para outro estado. Tudo ia tão bem até que o Galicildo tira a paciência do homem. Irmão, ao qual tem me ajudado nesse longo tempo da minha caminhada. Pessoas que me ajudam financeiramente, pessoas que têm contribuído com a obra de Deus. E eu já venho já a um processo com a minha família. E nós estamos de mudança para o estado do Goiás. E Deus tocou no meu coração para mim fazer esse vídeo. Porque no momento eu não estou com condição financeira de estar indo para aquele estado. E depois desse espavento, o Galicildo, com medo de morrer, foi parar na igreja. Amém. O Galo está dizendo amém, eu creio. Mateus capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. Fica amém, Galo. Esse Galo é de Jesus. E se pensa que ele endireitou? Que nada, olha só o que ele fez com fubá o cachorro da vila de baixo. Tanto que Jeremia, o gato bom de briga, foi enfrentá-lo. Mas veja no que deu. Foi tentar salvar o cachorro da vila de baixo e quase que morreu a bicadas. Os cachorros agora respeitam muito Galizildo. E até aprenderam o idioma galianês. Nos telhados das casas, os gatos aprontam bastante, até que um dia aconteceu isso. É isso mesmo, um bichano despencou do teto bem na hora que as irmãs da igreja louvavam a Deus. Lógico que o gato quebrou uma pata e precisou chamar o doutor. Jeremia ficou sabendo do amigo Bola Muxa, que caiu do teto numa igreja. E quis conhecer como era esse ambiente religioso. Nessa igreja islâmica, ele quis logo fazer amizade com o sacerdote. Jeremia percebeu que esse povo é realmente amigável e correu para avisar seus amigos. Nessa igreja, o pastor pregava um lindo sermão. Seus filhos estão aqui nessa noite, uma boa parte deles. Outros estão em casa. E Bola Muxa, já recuperado da queda, foi visitar essa igreja. Estamos, ó Deus, vivendo neste mundo, na escola de Querite. E de tão emocionado que ficou, já aproveitou para dar uma nadada no tanque batismal, já treinando para um possível batismo. Ajude o paizinho a passar por esse Querite e muito embleve receber o diploma das mãos de Jesus Cristo. Bola Muxa ficou famoso e foi até lembrado por outros pastores. Eu vim conferir aqui se tinha água no tanque batismal ou não, porque eu, assim como o restante do mundo, eu vi a cena do gato. Eu vou até perguntar aos diáconos, o gato foi recolhido? Mas parece que Bola Muxa não quis saber de religião, não, e começou a procurar encrenca com os cachorros da vila de cima. A vila dominada pelas gangues caninas. Esta é a cidade de cachorro sentado perto da Doguerlândia, que fica lá no estado de Goiás. Aqui vivem muitos cachorros perambulando pelas ruas, tanto que são divididos em duas gangues. A gangue dos caramelos molhados e a gangue dos chinelos mordidos. Quando essas duas gangues se trombam, começa a confusão mais perigosa da cidade. Caramelo Júnior já larga uma pata de esquerda no meio da lata de Carlinhos Cheira Toba. Sarneto fica desnorteado e larga um de direita na cara de Binho Orelhinha. Carlinhos Cheira Toba e Marcola das Bolas Vermelhas se estranham e começam a se pegar na pancada também e tudo se torna em uma verdadeira confusão desarrumada. De repente a polícia chega e todos fogem. Porém apenas Juninho Bufa Ardida fica para trás e acaba indo em cana. Olha como Juninho Bufa Ardida se encontra. Para os amigos fujão. Será que essa vida do crime compensa mesmo? Caramelo Júnior tá muito feliz por ter fugido da polícia e brinca muito com seus irmãos do bando dos caramelos molhados. Zé Lombriga, Juca Rabo Grande estavam com muita saudade de Caramelo Júnior. Caramelo Júnior se encontra feliz aqui junto de seus amigos do crime e já faz treinamento para correr atrás das motos na rua da cidade. Muito doidão ele conversa com seus amigos sobre um novo plano que é daqui pra frente comer muito pão todos os dias. E para isso precisam invadir o território da gangue, dos chinelos mordidos, que lá tem uns lugares que dão mole e é bem fácil conseguir muito pão. Para essa missão, manda Zé Lombriga e Juca Rabo Grande chamar o novo membro da gangue, o Lambernardo, para executar o plano que é roubar um saco de pão. Lambernardo chega no local disfarçando, vê que não tem ninguém e se apressa a pegar o saco de pão. Como não consegue pegar dois sacos, ele sobe na mesa e pega o mais apetitoso. Arruma na boca e sai correndo para levar ao chefe da gangue o Caramelo Júnior que saboreia essa delícia de pão. Seus amigos também. Mas eles nem imaginavam que um vigia da gangue dos chinelos mordidos viu tudo da sacada de seu dono e não ia deixar isso barato não. A nova missão de Caramelo Júnior e seu bando agora era invadir uma igreja católica. O plano que bolarão era distrair a paróquia, enquanto isso. Caramelo Júnior chega de mansinho e espera o padre olhar para o outro lado. Vendo que estavam bem distraídos, abocanha o pão da santa ceia e sai rápido antes que alguém descobre o roubo. O bando viu que furtar pão da igreja era muito fácil. Isso porque sempre ouviam falar que quem comece daquele pão jamais terá fome. Então, Caramelo Júnior dessa vez mandou o Tonho Caganeira que muito ardiloso tentou estragar a missa. Iniciamos o tempo do advento. Olha ele aí. Bem à nossa frente nós temos alguns símbolos que vão nos lembrando e também nos recordando o tempo do advento. Um deles está sendo inclusive carregado agora. Sim. Depois de constantes furtos na igreja, o padre não teve outro jeito a não ser sair pelas ruas abençoando os cachorros. Ai! Ai, que susto! Você quase que me mata de susto! Susto! Você quase que me mata de susto! E pediu que levassem seus cachorros para receberem a benção na igreja. A repercussão foi tanta que chamou a atenção dos repórteres que vieram para fazer matérias. Mas os cachorros, sabendo que ia pegar mal para eles, trataram logo de atrapalharem. Nem as mais belas repórteres escapou da fúria dos cachorros. Esse é o Juca Rabo Grande, que foi colocado pela Gangue dos Caramelos Molhados para envergonhar essa repórter. Meu Deus do céu, tô sentindo um braço! Mas como insistiram em fazer a matéria, os cachorros tiveram que partir para a violência. Até que encontraram o mendigo Givaldo e ele deu sua opinião sobre os cachorros. Percebeu a revolta dos humanos contra a raça canina que dominou a cidade? E a Gangue dos Caramelos Molhados continuam atacando os carros à procura de informações do mendigo que falou mal deles na TV. E eles estão furiosos com a tamanha mentira que inventaram deles. E planejam uma guerra contra os humanos. Aqui Caramelo Júnior está ajeitando seu carro para ir com o bando colocar medo nos moradores. E ele vai contar dessa vez com o Totó Pistoleiro, que vai preparar os Caramelos para a guerra. Vão contar também com um membro de peso. O Tissão Boiadeiro. Especialista em altos ataques. Sua especialidade é manipular os fortes para depois pisar por cima de seu inimigo. E lá vem mais três Caramelos se juntar ao bando. Enquanto isso, os padres contavam vantagens sobre o domínio sobre os cachorros. Cachorro sabe se você tem medo. Um dia, se você encontrar um cachorro, vai lá, um Hot Valley. Um louco para te atacar. Sabe o que você faz? Olha para cima. Pensa em alguma coisa para mim. Eu vou pensar em Deus. Ele não vai te atacar. Tem certeza? Estou falando sério. Se você não mostrar medo, se você pensar em uma coisa positiva, porque o Caramel é Deus, ele não vai te atacar. Mas não deu outra. A vingança do Caramelo e seu bando foi sem piedade que não teve jeito. E o padre foi pego e atacado. Você me imagina seis cachorros juntos. Foram dos meus pais. Mas, mãezinha, te amo. O vira-lata dela é um pastor. Por causa de comida, me pegou. Mas estou vivo. E a senhora me salvou. E ainda bem que não temos nenhum cachorro aqui, né? Isso não tem? Entre os Caramelos, a informação é que esse relato do padre é mentira. E olha como estão no esconderijo secreto, alegres e dançando por ter botado terror na cidade. Esse foi treinar com o seu dono, mas decidiu mostrar que ele quem manda no território. Olha bem a carinha de feliz dessa gracinha. Mas nem imaginamos o perigo que há por trás desse sorriso de malandro velho. Aqui está toda a gangue. O Caramelo Júnior é aquele ali com quatro patas e um rabo. Olha a pose do malandro em cima da motoca. Depois de muitas tretas e, por último, uma briga com a gangue dos chinelos mordidos, Caramelo Júnior meteu fuga na polícia e parou pra pensar sobre sua vida. E Caramelo Júnior, já cansado dessa vida de crimes e brigas com o peso na consciência de tanto roubar pão que os padres servem nas igrejas, convidou uma periguete sua e foram pra igreja tentar mudar de vida. E ele viu que foi bem recebido e até aproveitou pra dar uns amassos ali mesmo diante dos humanos da igreja. Aqui. Vamos iniciar o cerco. O que é isso, meu Deus? Não. Ele não foi chutado. Mas colocado pra fora com todo respeito. Caramelo Júnior estava, de fato, disposto a mudar de vida e pediu pro seu parça, o Zé Gordo, acompanhar pela TV, como é os pastores de igrejas evangélicas. Eu quero chamar você porque vai ser a sexta-feira da revelação. Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu. Deus me deu um mistério, pastor, que eu olho pra pessoa e quando eu olho pra ela, Deus me mostra tudo. E nós vamos fazer a roda da revelação. A merda da revelação. Zé Gordo não soube explicar como é esses pastores. Só disse que sua dona estava com uns comportamentos estranhos por tanto assistir esse pastor pela TV. Daí, então, Caramelo Júnior pediu pro Zezinho Bufa ir até uma igreja dos crentes pra saber como é por lá. Porque soube que lá os humanos falam de um Deus, que é o pão do céu. Cães, eles querem ouvir a palavra de Deus. Olha aí, tá... Olha só, até o... Eu acho que daqui a pouco ele vai se pregar. Você não pode, viu? Zezinho Bufa atendeu o pedido do amigo e se surpreendeu. Os cães alegram a vida da gente em todos os sentidos, viu, gente? Os cães, eles alegram a vida da gente. Zezinho Bufa sentiu bem tratado na igreja evangélica. No outro dia estava lá, então, o Caramelo Júnior no culto. E olha a cara do Caramelo Júnior ao ouvir essas lindas palavras da irmã. Parece da Bíblia que diz que Jesus cuida das aves e dos animais e de todo o resto. E se ele cuida até desses animais, quem dirá nós que também somos animais? E é isso, vamos cantar tudo. Agora Caramelo Júnior não perde um culto e já está até levando seus antigos companheiros do crime. Seus amigos assustam quando os crentes cantam esse louvor. Dá-lhe bicuda na cara do cão! Mas Caramelo Júnior explica que o cão é uma outra entidade. O cão peta. Olha a festa que os humanos então fazem com o Caramelo Júnior por ele ter deixado a vida de pecados. E agora seus amigos já foram adotados por um lar e estão até ensaiando em casa para tocarem na igreja. Veja só que gracinha! Aqui é o Furico Mancha ensaiando um hino no piano. O Lilico Toba Gosta de cantar ao som do violão e aqui vemos ele no seu ensaio. E finalmente tudo saiu bem. Caramelo Júnior se tornou evangélico. O Chico Fubá decidiu seguir a religião católica e não perde uma missa. Já o Tonhão Cosseira preferiu seguir a casa de Macumba e até já está participando da roda. E não é que o Caramelo Júnior está mudado mesmo. Ele nem quer saber mais de atacar os pedestres nas ruas. E aí você já deixou seu like nesse vídeo? Ah, não deixou porque seu cachorro tomou seu celular? Ah, já sei. Porque não quer que você veja esse vídeo, né? Danadinho, hein? E agora vamos ver como são tratados os animais lá nos outros países, começando pela África. Esse homem faz parte de uma tribo que tratam as vacas com muito carinho. Senão elas não liberam o leite. É isso mesmo? Ele dá uma chupada na precheca da vaca e assim consegue uma esguichada de leite. E agora nós vamos para a Índia, um país muito diferente de uma cultura esplêndida, onde as pessoas são saudáveis, felizes e muito bonitas. Veja essas lindas gatinhas aqui esperando para saborear um kibe nessa barraquinha de comida de rua. Fala a verdade! Esses jeitinhos dela te encantam, não é mesmo? Mas vamos ao que interessa, que é conhecer um pouco de como eles tratam os animais por aqui. Bom, sabemos que por aqui a vaca é sagrada e isso já é um bom começo. Tanto que elas são tratadas com todo amor e carinho. Veja o amor que essa indiana tem por sua vaquinha. Imagina o que será que devem fazer com os bois, mas deixa isso pra lá. Bom, esse foi o vídeo sobre o reino animal e importância desses bichos pra nós humanos. Ficamos por aqui, Deus abençoe você e até mais! Ficamos por aqui, Deus abençoe você e até mais!